Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar a cozinhar arroz integral na panela de pressão em apenas 10 minutos. Começa então colocando um pouco de óleo na panela de pressão. Óleo suficiente para poder dourar o tempero que eu vou utilizar aqui nesse arroz. No meu arroz eu vou utilizar aqui meia cebola média picada. O tempero é a gosto, tá pessoal? Usem aí o tempero que vocês já têm o hábito de usar aí em casa, tá? Que vocês gostarem. Vou deixar então essa cebola aqui dar uma leve douradinha para acrescentar o próximo tempero. Meu próximo tempero vai ser uma pastinha de alho que eu faço aqui em casa mesmo. Alho e sal, tá? Não vou utilizar sal aqui no meu arroz porque nessa minha pastinha de alho já tem sal. Quem quiser utilizar qualquer outro tipo de sal também fique à vontade. Então eu vou deixar aqui também dar uma douradinha, né? Nesse alho. Para daí sim a gente já colocar o arroz para cozinhar. Tempero refogado. Agora então é hora de colocar o arroz. Aqui eu estou fazendo duas xícaras de arroz integral. Eu não lavo o arroz integral, tá? Antes de colocar na panela eu dou uma olhadinha, é claro, no arroz, mas eu não lavo, tá bom? Coloco então, dou uma mexidinha aqui nos temperos e em seguida eu já coloco a água, já deixei minha água ali do lado, aquecendo para adiantar o processo, né? De cozimento dele, para pegar a pressão mais rápido também. Então agora é só tampar a panela, esperar pegar a pressão, pegou a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Após os 10 minutos na pressão, você vai desligar o fogo e deixar a pressão sair sozinha, tá bom? Não tire a pressão. Deixe a pressão sair sozinha e só depois abra a sua panela. E esse é o resultado, um arroz soltinho, bem cozido, os grãos ficam inteiros, né? Dependendo, às vezes a gente cozinha arroz e o grão acaba quebrando, acaba trincando no meio e dessa forma ele fica bem soltinho, tá bom? O que pode acontecer no final, lá embaixo na panela, ficar um pouquinho de água ainda, mas aí é só ligar no fogo baixo, sem a pressão e esperar aquela aguinha secar, tá bom? E dá super certo. Testem aí, depois voltem aqui para me falar. E uma informação aqui bem importante, que eu acabei até esquecendo de falar, a quantidade de água, são duas xícaras de água para cada xícara de arroz, tá bom? Como eu fiz duas xícaras de arroz, então eu coloquei quatro de água. E essa foi a dica de hoje, se gostou não esquece de curtir, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo!